Olá amigos, é com muito prazer que nós estamos retornando nesta sexta-feira com mais uma edição do Camisa 15, trazendo as informações, as entrevistas sobre o nosso esporte amador e profissional aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, nosso encontro semanal das sextas-feiras. Hoje vamos falar sobre futebol amador. Temos dois convidados aqui, um inclusive já marcou mais gols do que Pelé, dez gols a mais do que Pelé, Vitor Hugo da Casa, o Pelego, atleta da equipe das Dores, categoria 55 anos da Copa Prefeito do Futebol Amador. Obrigado pela presença, Pelego. É uma grande satisfação estar aqui presente, pela segunda vez, ano passado estivemos aqui também, mais ou menos nessa época, e sempre as ordens, né, para orientar esse programa. Tá certo. E o outro convidado é o nosso colega Paulo Quadrado, técnico da equipe da UFSM, categoria 50 anos. Obrigado pela presença, Quadrado. A gente agradece, Cândido, pelo convite para participar de mais um Camisa 15, né, trazendo as informações aí do esporte amador em geral e também das nossas equipes aqui da Universidade, que participam das competições oficiais aí do futebol nadador Santa Maria. Tá treinando a categoria 50 anos? Treinando, é. Treinando, é. Na realidade, é isso aí. Como é que é? Treino ou tem escala, né? Como é que é? Sabe que, né, Cláudio, tu que participou de várias competições aí do Amador na época, sabe que no futebol Amador não existe treinador, sim, entregador de camiseta, mas, com certeza, aquelas equipes que são organizadas, tem que ter aquela pessoa que tem que organizar, né, algum esquema de jogo e a gente que já tem uma bagagem aí, desde o de guri, né, no futebol amador, que nem o Peléga, que nem tu aí, agora a gente tá aí tramitando aí na equipe de 50 anos da UFSM, trazendo alguma experiência que a gente já passou, tanto fora como dentro de campo, pra ver o que vai acontecer nessa Copa Prefeita de 2012. Os jogadores já tem até a pergunta de quem é que vai vir no dia do jogo, né? É verdade. O final é que não é essa vida, é machucado, quem treinou, que ele trouxe. É isso que é o problema, né, Peléga? É a expectativa, né? A expectativa é quem vem, quem vem, quem vem, quem vai faltar, quem teve que viajar, quem teve que viajar. Outra semana a gente tem na cabeça uma equipe, né, mas quando chega perto do horário do jogo, ao sábado, aí vem aquela tensão, tu não é, sabe se vai ter aquela equipe, né, que tu promoveu ainda. Mas isso é salutável, é por isso que é importante, né, que cada equipe escreva o número máximo de atletas, porque pra não acontecer isso, né, porque quando chegar na hora do jogo, tu tem pelo menos 11 pra colocar em campo, né. Mas isso acontece, realmente acontece no Amador. Peléga tá na categoria 55 anos. Começou desde a primeira? É, comecei com, em 1988, quando foi a primeira Copa da Amizade, era a categoria 33 anos, depois foi, foi para a categoria 35, com exceção, era 33 com exceção, então foi 35, depois foi 40, depois foi criada 45, depois criada 50, depois criada 55. E agora criada 60 também no passado. 60 tem ambulância em volta do campo, não? Não, o pessoal se prepara, o pessoal se cuida, o pessoal, inclusive, a gente que coordena, o pessoal, uns quantos, vem agradecer a gente por organizar, por, para, que eles façam essas coisas, porque tem, tem, eles dizem, se não tivesse esse campeonato, nós seríamos obesos, não faríamos nada, estaríamos, né, então é, como a gente joga e jogar, sabe, a gente se prepara, durante a semana, se cuida, cuida a alimentação, cuida o físico, cuida tudo. Então, o pessoal dos 60 também são meio preparado. O pessoal tem esse tipo de cuidado, de procuração, né? Com certeza, acredito. É, inclusive, até, nós, aqui da universidade, né, nós, nós começamos com uma categoria que foi de 45, e de três, de quatro anos para cá, a gente conseguiu montar a categoria de 50 anos, e agora é o primeiro ano da categoria de 55 anos, justamente, para já pensar nessa próxima categoria de 60 anos, até porque esses velhinhos aí, bom de bola, se preparam, sim. Então, é importante, né, a gente ver esses atletas aí com 60 anos, até com 70 anos, né, Pedro? Tem atleta com 70 anos jogando futebol, então é importante a gente fazer esse trabalho desde a categoria de base, dentro do veterano, né, para que quando chegar nessa idade, ele está bem preparado. Inclusive, até, eu digo, salientando esse nosso campeonato, que é a 26ª edição, agora, na semana passada, a gente esteve em Minas Gerais, Poços de Caldas, né, participando do nosso congresso interno da federação, e lá a gente colocou, né, para os participantes lá, esta competição de veteranos que nós temos aqui em Santa Maria. E, realmente, quando a gente colocou que nós temos essas várias categorias, e quando chegou na categoria de 60 anos, todo mundo ficou de boca aberta em saber que aqui em Santa Maria existe uma competição de veteranos de futebol que os 60, né, estão praticando. Então, por isso que é importante, né, esta competição, justamente, para fazer com que essas pessoas estejam uma terceira idade e uma qualidade de vida melhor quando os nossos antepassados não chegavam até os 70, né, 80 anos. Então, é importante, sim. Dá para ver também lá nas 12 que eu frequento, a quantidade de pessoas que fazem musculação, que fazem sauna, a maioria mesmo se preparou. Eles vêm um dia se preparando para estar em saudo, em preferência de condições, porque a gente, eu fui médico há dois anos atrás, mas ele disse que depois dos 45, para a gente jogar, tem que fazer uma atividade durante a semana para jogar no saudo. E depois dos 45, 50, a gente tem que fazer duas atividades. Então, a quantidade que a gente vê na sauna e na musculação das dores é quantidade imensa, a gente tem pessoas que vão lá e se preparam para jogar no saudo. E tu, Cândido? Não, eu larguei. Larguei, larguei, tinha que colocar uma prótese na perna direita e a partir daí... Aliás, eu larguei no primeiro jogo que eu estreei na categoria 50 anos para o Juventude Camobi. Rompeu o fêmur, entre o fêmur e o quadril aqui, rompeu a cartilagem. E a dor foi insuportável e tive que fazer uma operação e colocar uma prótese aí, a partir daí abandonei a antiga ponta esquerda, que hoje não tem mais, né? Hoje não, hoje é. Hoje são dois atacantes. Eu sou do tempo do ponteiro direito, centroavante e ponteiro esquerdo, né? Era quatro... É, era quatro... Quatro, três, três. Quatro, três, três. Eu já não tenho mais isso. O centro médio, meia-direita e meia-esquerda. É, centro médio. Hoje já tem três, cinco, dois, tem três... Quatro, dois. Três, seis, dois, um. Ou às vezes eu invento o esquema aí, esses treinadores aí inventam, né? Ou às vezes ali nos 50 anos eu invento. Quatro, três, um, dois. E às vezes dá certo, até porque... Às vezes dá certo. É, depende dos atletas que tu tem na equipe, né? Claro. E a nossa, da universidade, assim como as próprias dores, enfim, tem jogadores que já passaram pelo profissional e até mesmo estão desde a primeira competição e entendem mais ou menos o esquema que a gente coloca. E dá certo. É. E vê o que parece. Uma vez antes do primeiro reunião aí pela série B, série A2, série intermediária, até agora não sei qual é o nome oficial, né? Tem que ver no regulamento. Até eu pedi para o nosso produtor, o Luiz Valério, dar uma olhada no regulamento, porque essa competição que o Rio Grande do Internacional de São Maria disputa, tem uma rádio que chama de série A2, outra rádio chama de divisão intermediária, outra chama de divisão de acesso, outra chama de segundona, outra chama de série B, então tem que ver o regulamento direitinho, ver qual é o nome oficial, né? nessa competição. Aí antes do Rio Nau, entrevistei os dois técnicos, antes do primeiro Rio Nau, fui lá no Tiago Nunes, no Rio Grandense, depois fui no Inter entrevistar o Xavier. Aí eu colocando para o Xavier que o técnico do Rio Grandense jogava no 4-4-3, né? Aí dá 11, né? E o Xavier gozou, ela dá a cara no ar, né? Mas aí dá 11. Eu fiquei, não, mas se tu botar o goleiro de líbero, fecha os 11, né? Acho que não vai muito longe, os goleiros aí vão ter que começar a ser... Mais na frente. Mais na frente, porque o salão hoje já é assim, né? Sim, tem goleiro linha. Tem goleiros linha especialista aí no futsal, né? Aliás, como o futsal é difícil sair gol, né? Tem jogos assim, é impressionante, né? A paciência que os jogadores têm, né, Pelégo? Para tocar a bola aqui, tocar ali, até que surja uma oportunidade lá na frente. Bem diferente do futebol do campo, né? É bem diferente. Eu mesmo, quando jogou o futebol do salão, era mais dinâmico, era bem diferente. O futebol pegou dentro da área. Agora, não, eu tenho que cuidar da área, fazer escanteio. Pode fazer até gol de... Chuto direto, às vezes, escanteio e, mesmo assim, não fazem gol. Mas, hoje em dia, está muito profissionalizado, né? Então, é treino direto. Às vezes, até nem dá graça. Eu, sinceramente, quando eu começo a ver na televisão, não sinto nem graça. Porque é muito toque tempo. Pá para um lado, para o outro, lado para o outro, lado para o outro. E aí, eu vou ler o jogo e não tem mais aqueles dribles que dava antigamente. Tu vê um cara habilidoso. Jogava um, jogava dois. Agora, dificilmente tu vê isso. É só mais toque, bola e velocidade. É raro, hoje em dia, tu ver um jogador habilidoso que realmente faça uma jogada, porque vai para cima, jogava um, dois. É tudo mais de jogada ensaiada. Eu, geralmente, para mim, perder um pouquinho a graça ver o futebol do salão. É, o futebol do salão está bem difícil. 1.294 gols, Pelégo. Isso. Marcou dez a mais que o Pelé. É, segundo as estatísticas, eu, claro, nem se compara o futebol profissional com o futebol armador, né? Mas, eu até pesquisei para ver quantos gols o Pelégo tinha feito. 1.294. E, eu já tive a felicidade, catalogados através das súmulas, que, isso aí, eu nunca realmente pensei que fazer esse número de gols. Mas, na época, o Romário estava para fazer o 1.000 gols, a Thaís, do jornal Diário, ligou para o nosso divulgador, que era o Gil, na época, pedindo só saber quantos gols eu tinha feito. Daí, o Gil me ligou e disse, não, não sei, Gil. Tem como ver? Tem, nós temos todas as súmulas arquivadas e guardadas, é só eu pegar e somar, né? Daí, na época, eu somei, deu 776, se não me engano. Daí, ela lá do Diário, o pessoal começou a contar, né? Daí, eu também, eu comecei a contar também. E, daí, chegou nessa marca, já saiu até na Folha de São Paulo, esse tempo, fui contactado pela Folha de São Paulo. Daí, foi agora, mesmo retrasado, fui contactado pelo pessoal da Globo, para levar para frente. Só que eles me pediram dinheiro. Eu digo, não, 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 não tem interesse. Eu nem pensei em fazer isso, fazer essa quantidade de gols, não é interesse meu. Então, eu não tenho interesse dele. Ela deu a entender que, para levar dinheiro, de repente, para o Guinness, alguma coisa assim, ela dizia, é, mas tem que ver se tem alguma coisa financeira. Eu digo, não, não, então não me interessa. Ah, eles queriam dinheiro para publicar a matéria. É, eu digo, não, então não tenho interesse nenhum. Não, mas logo a Globo. É, me ligar da Globo. Eu não sei se foi a pessoa que disse, de repente, alguma repórter que trabalhava lá dentro e queria, de repente, faturar em cima. Inclusive, uma coisa que eu não sabia, não sei se vocês devem saber, estão mais experientes que eu, quando me ligou o pessoal da Folha de São Paulo, ele queria uma foto minha. Eu digo, não, eu posso te mandar. Daí, quando ele me ligou, dois dias depois, porque ia publicar a matéria, ele me disse, e a foto, se eu não vai querer ainda, não, não precisa, eu já comprei uma foto do diário de Santa Maria. Daí, diz que tem isso, né? Tem, tem esse. Eles compram uma foto. Claro, compram. Por isso que, inclusive, quando eu fizera umas fotos, na época do Mil Go, um pouquinho antes, faltava três, eu fui lá no Inter, fazia uns rolê, até sendo a capa do diário, eu pedia as fotos para mim, eles não me deram. Eu pedia as fotos para mim, eles não me deram. Eu não queria guardar as fotos. Não, 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 não dão mesmo. Não para a gente, eles não dão as fotos. Mas isso é muito comum entre os jornais. Compra de fotos, né? É, eu não sabia, fiquei sabendo depois dessa oportunidade. Muito comum, jornais dentro de uma empresa para outra. E tu lembra do teu primeiro gol que tu marcou, dentro desses mil e poucos gols aí já marcados, Pérez? Não, não me lembro. Não, lembro do primeiro, né? Bom, depois a gente fala sobre isso. Foi na verdade, porque eu tinha 33 anos, então não é difícil. Começou com 33? É, com 33 anos. Não, eu jogava antes, só que eu nunca econometrei os gols que eu fiz antes. Ah, antes de 33 não é difícil. Não, esses gols eram dos 33 anos para cá. Quer dizer, eu joguei, eu desde os 15 anos eu vou jogar futebol. Antes de 33 você não tem nada na capa alugada. Não, se eu for... Seria 1.500, no mínimo. Se eu fosse pegar, por exemplo, eu joguei no Especial Mercúrio oito anos. Joguei cinco anos no Charrua. Joguei nas dores, primeiro quadro. Disputei diversas razões, copas razões. Se eu fosse pegar, desde os 15 que eu jogava, joguei dos 15 aos 18, eu joguei em Porto Alegre. Eu morava lá. Se eu fosse pegar todos esses, eu acrescentaria bem mais. Por exemplo, aqui na Copa Razão tem diversos... Eu tenho bastante recorde de jornal, da época que eu recortava, quando dava notícia assim, né? Então eu poderia pegar dali... Então esses gols é dentro das competições de veterano. É só de veterano de Santa Maria, desde 1988. Não está contado quando eu jogava em primeiro quadro. Foi para a nota amadora. Não, foi para a nota amadora. Porque eu não tinha... Como eu disse, eu nunca pensei em fazer essa nota de gols. Muito bem, estamos conversando com o Paulo Quadrado, técnico da equipe da Universidade Federal de Santa Maria, categoria 50 anos, da Copa Prefeita do Futebol Amador e com o Vitor Hugo da Casa Pelego, atleta das dores, categoria 55 anos. Nós vamos fazer um intervalo de um minuto e voltamos em seguida com a segunda e última parte do nosso Camisa 15. É bem rápido.